Quero convidar aqui o Sérgio Ricardo, com muito louvor, você pode aplaudir o Senhor pela vida dele, em nome de Jesus, aleluia Eu quero fazer uma oração por ele, estenda sua mão pra cá Papai, aqui está teu filho Senhor, obrigado meu Deus, porque Senhor, foram muitos anos para que esse momento chegasse E eu creio Senhor, que esse, será o primeiro de muitos que vai acontecer Muitas pessoas que virem, vão dizer, mas aquele é o Sérgio Ricardo, é Mas eu conheci esse cara 10 anos atrás, ele não é mais aquele cara Eu conheci ele há 5 anos, ele não é mais ele Eu conheci ele há um ano atrás, ele não é mais aquele cara de um ano atrás Ele é um homem de hoje, um pai de família, homem honrado, respeitado e abençoado por Deus Então Senhor, com toda sorte de bênção, derrama sobre ele, da tua graça, da tua misericórdia E fala segundo a tua palavra Senhor, porque Deus colocou no coração do Sérgio, em nome de Jesus Você possa dizer amém, meu pessoal Boa noite Eu confesso que meu ouro encheu d'água aqui Gente, eu quero agradecer o pastor, a pastora pela oportunidade Como é bom falar pra vocês A juventude da igreja, me sinto honrado por estar aqui na frente Muito obrigado, por vocês terem vindo aqui me escutar Falar pra vocês aqui Que nós vamos, que eu vou falar pra vocês aqui, através de dois versículos E antes de falar dos dois versículos, eu quero te contar um pouco de mim Há uns 3 anos atrás Eu fiquei sedento Pra dar o próximo passo Pra crescer Buscar a sabedoria A inteligência A prosperidade E nos últimos 3 anos O que mais eu fiz Foi cair pra dentro Um estudo de autoconhecimento Fiz vários cursos que me ajudaram A trilhar E eu tenho a absoluta certeza Que eu não estou no mesmo lugar De 3 anos atrás No último final de semana Eu tive o prazer De fazer um curso Com um rapaz chamado Pablo Marçal A minha administração É baseada naquilo que eu vi no curso E que mexeu comigo Então se por acaso eu falar Algo aqui Que você já viu em algum lugar Já estou te dando a referência É do Pablo O pastor me deu O tema A sabedoria E caiu direitinho Naquilo que eu vi E mexeu comigo Quero Coloca pra mim aqui Provérbios 9 Versículo 2 1, perdão A sabedoria A sabedoria Construiu a sua casa Sobre sete colunas Gente Qual é a casa Da sabedoria? A casa da sabedoria Somos nós Ela habita dentro de mim A sabedoria Está dentro de você E quais são E quais são As sete colunas A sabedoria E foi aí que A coisa Encaixou E eu vou Destrinchar As sete colunas A sabedoria Porque se você Estimular Reconstruir Essas colunas A sabedoria Ela vai estar Transbordando Por vocês A primeira Coluna E é a coluna Mais interessante E na minha concepção A mais Preciosa De todas as colunas É a coluna Do projeto O que é a coluna Do projeto? Quando Deus fez Quando Deus Nos criou Ele nos criou Por um propósito E qual foi o propósito De Deus nos criar? Reinar Nós somos Reis Nessa terra Estamos aqui Para dominar A terra Egefu Coloca Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 Porque Deus Deus fala isso Para você Deus fala assim Aí Ele disse Agora vamos fazer Os seres humanos Que serão Como nós Nós quem? Como Deus Como deuses Que se parecerão Conosco Eles terão Poder sobre os peixes Sobre as aves Sobre os animais Domésticos E selvagens E sobre os animais Que eles se arrastam Pelo chão Ou seja Deus me fez Para reinar Deus me fez A imagem e semelhança Dele E eu nunca Vou poder esquecer Disso O grande problema É que no decorrer Da vida A vida vai mentir Para vocês A vida vai querer Te enganar Se você não tiver Com isso Muito bem claro Na sua mente Por quê? Porque nós somos Vítimas De vítimas O conhecimento Nós estamos na era Do conhecimento Mas há um tempo atrás O conhecimento Não era tão fácil E agora Eu vou começar A detalhar Para vocês As partes Da coluna Que talvez Foram construídas De forma equivocada Dentro de vocês Por justamente Nós não entendermos Que nós somos Imagens e semelhança Do Criador E tudo aquilo Que nos afasta Dessas semelhantes Não é de Deus A segunda coluna É A autoimagem Sabe o que é autoimagem? É aquilo Que falaram Para vocês Que vocês eram Quando vocês eram Pequenos Sabe quando você está Com 4, 5, 6 anos E vem um pai Repreender um filho E fala Meu filho Você é burro A criança Com 6, 7 anos Ela tem a mente Sem defesa Ela é terreno fértil Aquilo que você plantar Vai florescer Então as palavras Que você fala Para o seu filho Quando ele está Aos 7 anos Essas palavras Serão captadas Pelo cérebro E o cérebro Que é um Computador biológico Ele vai absorver Essa palavra E vai falar o seguinte Eu vou utilizar Essa palavra Quando eu precisar E você vai ver Mais lá na frente Nós vamos precisar Dessas palavras O que que acontece Na verdade É que o cérebro Ele armazena isso E ele começa A criar Uma imagem Distorcida De quem você é Nós não somos Imagem Semelhança Do Criador Nós não somos burros Quem tem problema De estudar Dificuldade De aprender Essa dificuldade Não é sua Isso foi colocado Na sua cabeça E tem que ser Desconstruído Para nós Construirmos A verdadeira Pilar De Deus O terceiro pilar Que também é um pilar Que mais me chama Atenção Porque eu acho Que vira e mexe Eu vivo nele É o pilar Do autoconhecimento O pilar Do autoconhecimento Ele só vai Te mostrar Quem você é Quando você Passar pelo deserto É no deserto Que você vai Olhar para dentro E verificar Quais são As ferramentas Que tem dentro De você É no deserto Que você vai começar A verificar O seu potencial O deserto Ele é ruim? Não Ele é positivo Porque ele faz parte De um crescimento Crescer É no deserto Os grandes reis Os grandes homens Da Bíblia Passaram pelo deserto Cristo Passou pelo deserto Por que nós Não vamos passar Pelo deserto E por que vamos Achar ruim? É no deserto Você lembra Daquelas palavras Que falaram Para você No começo Da sua vida E você Sem defesa nenhuma Acreditou Aquelas mentiras Que eu contei Agora há pouco É aquelas mentiras Que vão Fazer de vocês Transitar Pelo deserto Se você tem Palavras Negativas Na sua cabeça Você vai ter Dificuldade De passar pelo deserto Você vai se sentir Acuado Vai sentir Que o mundo Está contra você Aquilo que era Para te levantar Para te construir Você vai achar Que está te destruindo Por que? Porque você vai Lembrar das palavras Você não é capaz Isso não serve Para você Esse Deserto Que era Para construir Está destruindo É uma coisa Tão interessante Contar uma história Minha Eu tive Ano passado Em um parque Com a minha família Gente Pelo que pareça Eu morro De medo De montanha russa De olhar Para cima Dá medo Ai meu Deus A minha família Inteira Anda de montanha russa Menos eu E minha mãe A família Da minha esposa Todos vão de montanha russa Nós estávamos A gente visitou Uns dez parques Nessa viagem A gente estava no oitavo No final da viagem E aí a Dani Ela foi Enfrentar a fila A fila demorava Uma hora e meia Duas horas Imagina Eu ficava uma hora e meia Duas horas Olhando para o céu Olhando para a Júlia Mas amém Minha mãe soltou Uma palavra Que mexeu comigo A Dani Foi para a fila Eu fiquei com a Júlia E a minha mãe Falou assim Sérgio Eu sei porque Você tem medo Da montanha russa Eu falei Por que mãe Porque quando você Era pequeno Eu falava para você Meu filho Isso é perigoso Não vai Você morre Quando ela falou isso Parece que deu um clique Na minha cabeça Meu Deus do céu Esse medo Não é meu E eu nem tinha visto Na palestra Do Pablo Marçal E eu falei Meu Deus do céu Isso não é meu Isso não é meu Isso não me pertence Isso Possivelmente não pertence Nem à minha mãe Isso deve ser de alguém Lá Um ancestral da gente Isso não é meu não Fui lá humildemente Na Dani Falei assim Dani Eu posso ir com você? Ela falou Vem Não vamos 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 Essa primeira montanha russa Ela começava em 90 graus Você sentava no carrinho Ela começava assim Gente E ela despencava Eu achei que eu ia morrer Eu fui de olho fechado 1,90m Eu achei que eu ia chorar Na hora que eu me entrei Na hora que eles fecharam Aquele ferro na perna Eu falei Será que pode voltar? Eu falei Meu Deus do céu Mas eu fui E eu não morri Pelo incrível que pareça Eu sobrevivi Fui falando no nome de Deus O tempo todo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Na hora que parou Eu falei Tava Dani Eu quero ir de novo Agora eu vou de olho aberto E a gente só tinha mais um parque Para ir Nós fomos no outro parque Eu fui na outra montanha russa Por quê? Porque Uma palavra Estava afetando A minha diversão E essa palavra Não me pertencia E eu estou te dando um exemplo Imagine Quantas palavras Foram profetizadas Na sua vida Que não são de vocês Imagine O quanto que você está Com dificuldade hoje Por uma coisa Que não lhe pertence O tanto que você tem Dificuldade de ver Uma oportunidade Porque alguém Um dia Falou para você Que você não servia Para aquilo Isso é uma mentira Isso é uma mentira A vida Mentiu Para você Esse É a terceira coluna A quarta coluna É a coluna Do QI Coeficiente de inteligência O nosso cérebro É uma máquina biológica Ele está aqui É para Captar as informações Não pense que é ele Que manda em você Não é O nosso cérebro Ele só ajuda A processar as informações Mais rápido E armazenar Ele é um HD Um pouco mais evoluído Que um HD O nosso cérebro Ele precisa ser Estimulado Olha para você ver Se você tem dificuldade De aprendizado É porque você Não fez seu pilar Do projeto de Deus Bem feito Que atrapalhou Sua autoimagem Que atrapalhou você No autoconhecimento E está atrapalhando Você no QI Porque eles não estão Transbordando E quando eles estão Quando eles começarem A transbordar Você vai ver que a vida Vai começar a fluir Então O projeto A coluna do QI É interessante Nós somos Nós temos um tempo de vida Nessa terra Muito pequeno A maior parte Das experiências Quem quer ter experiência Vai ter com o livro Lendo Estudando Absorvendo aquilo ali Se você tem dificuldade Se você tem dificuldade Falta de concentração Isso é temporário Pode ser mudado E o cérebro Ele precisa ser estimulado Você é contratado Pelo QI Na verdade Você é contratado Pelo conhecimento Que você tem Não Melhor Você é contratado Pelo aquilo que você faz Com conhecimento Que você tem Por isso que tem uma galera Que talvez Estudou menos que você E está Ganhando mais que você Porque essa pessoa Ela tem na verdade Um conhecimento Emocional E consegue trabalhar De uma forma melhor E já falando Um conhecimento emocional Esse É o quinto pilar É isso? Então estamos no quinto? Isso Estamos no quinto pilar Conhecimento emocional Ele te governa Porque na verdade A sua emoção É o que vai Te deixar empregado Ou vai te demitir Se você foi contratado E foi demitido Possivelmente você foi demitido Pelo coeficiente emocional Como que você age Com as suas emoções? Você as controla? Você consegue ter uma Uma organização emocional? Ou você deixa tudo no automático? As emoções são bagunçadas Na hora que é para rir Você chora Na hora que é para chorar Você ri Na hora que é para Administrar Você destrói É as suas emoções Que vai lidar Com o dia a dia E o mais interessante Que ele fez um exemplo Eu vou ter que falar Esse exemplo para vocês Porque eu achei tão interessante Esse exemplo Que eu falei Cara, tem que compartilhar Isso aqui Porque eu já vou falar Do sexto Da sexta coluna Porque a primeira A quarta coluna A quinta e a sexta Elas estão meio juntas Sabe? Isso aqui Essa carcaça aqui Pertence ao mundo Por isso A gente vai morrer Vai ser enterrado Porque a gente vai voltar Para a terra Isso aqui pertence ao mundo Não pertence a mim A minha alma Pertence ao ser espiritual E o mais interessante Quem manda em mim É a minha alma Era para ser assim Quando uma pessoa Está deixando a carne falar Quem está mandando é o cérebro Eu vou te contar um pouquinho do cérebro Gente O cérebro Ele pensa o seguinte Tudo que for fazer Ele pensa Qual é o jeito mais fácil de fazer? Por quê? Ele pensa em sobreviver Eu desafio a vocês A ver alguém que suicidou Colocando a cabeça Num balde d'água Pode tentar suicidar dessa forma Eu te garanto Pode estar com depressão Consegue morrer não O cérebro tem um instinto De auto-sobrevivência Por isso que para você suicidar Você tem que fazer algo Que depois que você Apertou o gatilho Não tem como voltar atrás Depois que você pulou do prédio Não tem como voltar atrás Porque quando a pessoa Pula do prédio A primeira coisa que ela pensa Ela não devia ter feito isso Porque o cérebro Ele não foi feito Para morrer E nem para suicidar Então o cérebro tem um espírito Ele tem um instinto De auto-sobrevivência E para você sobreviver Nesse mundo Nós precisamos Acumular energia Para eu acumular energia Eu preciso fazer pouco esforço Então se Ele O cérebro sempre vai pensar Um jeito mais fácil de fazer O cérebro sempre vai pensar Em procriar Daí você Aí você começa a desdobrar As situações De procriação Que o cérebro vai procurar O cérebro sempre vai pensar Em não gastar energia Então ele vai fazer O jeito mais fácil O jeito mais fácil Nem sempre é o melhor jeito Então Como é que o Pablo Descreveu isso E eu estou copiando ele Na íntegra Nessa analogia Imagine um carro O carro É o seu cérebro A pessoa que dirige o carro É a sua alma E a estrada É o espírito Se vocês pararam Para pensar nisso Ele faz uma Um desafio Que pra mim Eu não gosto de tomar banho Gelado Nunca gostei Lá em casa O banho é fervendo Não sei se na casa de vocês É assim Maranhão é quente E eu só tomo banho quente E ele falou Gente Toma um banho frio Pra mim teoricamente é fácil É gelado É ruim É Mas o que Por que tomar um banho frio Pra mim é difícil É eu mandando o meu corpo O grande problema Eu estava em São Paulo São Paulo estava fazendo 10 graus No calor E eu fui tomar banho gelado Em São Paulo Por que? Pra eu mostrar Pro meu corpo Que quem manda Sou eu O meu cérebro Ontem à noite Eu estava estudando Pra falar aqui Terminei de estudar Estava suado Fui tomar banho A água estava gelada Aí eu coloquei a mão Falei Meu Deus do céu Eu não vou entrar aí não Está gelado Aí eu dialoguei comigo A minha alma falou Você vai entrar E o meu corpo Não, eu não vou entrar Gente, era um diálogo Eu fiquei Gente, eu estou discutindo Comigo mesmo Se a Dani entra no banheiro Falei O que está acontecendo aqui Eu falei Calma que eu estou me convencendo O meu corpo Não queria entrar na água gelada Por que? Porque ele não está acostumado E aí A alma falando Você vai entrar Porque quem manda Sou eu Tomar banho gelado Gente Só economiza energia De casa Mas não tem nada a ver Não, eu vou ficar melhor Mas é uma forma De você falar Para o seu corpo Quem é que manda Entrei na água gelada Tomei banho E o meu cérebro Começa a entender Que quem manda Na verdade é a alma Que é o sexto pilar Que chama o QS O QS É coeficiente espiritual O S Ele está em inglês Por isso que ele é S Mas é coeficiente espiritual É a sua relação Com Deus E o seu propósito Como é que está Essa relação E o mais interessante Que eu acho Que eu pagava O curso todinho Para escutar Isso que ele me falou Porque é um diálogo Que eu tenho Com a minha esposa Constantemente Qual é o nosso propósito? Alguém já se perguntou Qual é o seu propósito? Alguém já se perguntou Gente, eu estou aqui na terra Fazendo o quê? Alguém já se perguntou Alguém já ficou Já ficou sem dormir Eu já Eu e minha esposa Eu pergunto Se perguntando Gente, no dia a gente Descobrir qual é o nosso propósito Gente, vai mudar tudo na vida E ele deu um caminho E é o caminho mais lógico que tem Eu já ouvi De tudo que eu já li E já ouvi Esse foi o caminho mais lógico Qual é a sua maior dificuldade? Aí eu fui pensar Aí eu achei a minha maior dificuldade Pois é Está relacionado com o seu propósito Resolve ela Que você vai encontrar o seu propósito E aí faz todo sentido Por que que faz todo sentido? Quem nós somos? Imagem e semelhança de Deus E se eu tenho uma dificuldade É porque alguém falou algo para mim E eu estou acreditando naquela verdade E se eu estou acreditando naquela verdade Não é a verdade de Deus E se não é a verdade de Deus Não tem nada a ver comigo A minha alma não tem nada a ver Com essas coisas loucas Que o meu cérebro colocou na minha cabeça Muito pelo contrário A minha alma deve falar para o meu cérebro E ver uma limitação E falar assim Cara Nós somos muito maior que isso aqui E por que que você não dá o próximo passo? É porque eu tenho uma limitação Que não deixa eu conduzir isso Da forma que tem que ser conduzido E quando eu conseguir desbloquear essa limitação Eu vou conseguir ajudar as pessoas Que tem a mesma limitação Porque propósito não tem nada a ver com você Tem a ver com os outros Tem a ver com as outras pessoas Não é o que você faz por você É o que você faz pelos outros O seu propósito O fato de você não descobrir Qual é o seu propósito Não desbloquear Aquilo que você tem a dificuldade Na verdade você correr Na verdade você está prejudicando Você e uma centena de pessoas Que seriam ajudadas Por você Através de um desbloqueio seu Porque Essa é a sétima coluna É o transbordo Porque quando você está Com relacionamento com Deus Verso a sua prosperidade A sua Perdão A sua O seu propósito Você começa a transbordar O que é transbordar? Propósito não tem nada a ver com você Tem a ver com os outros É aquilo que você faz na vida dos outros E quando você atinge Essa sexta coluna Com maestria Você está na sétima coluna Que é o transbordo Aonde você passa Floridifica Aonde você passa Existem flores Parece Novela né Mas não é não Voltando para o primeiro pilar Porque eu acho que o primeiro pilar É o mais importante Quem nós somos? Imagem e semelhança do Senhor E Ele é infinito E nós somos rios E o que percorre dentro da gente É Ele Então quando eu transbordo Eu transbordo Ele Por isso que é o transbordo E não se acaba Isso fez tanto sentido para mim Que eu falei Meu Deus do céu Isso é verdade Eu estou dentro O que está dentro de mim É Deus É a glória dEle E eu sou rio E toda vez que eu represo O que que é represar? Represar É quando você tem um bloqueio Você tem uma dificuldade Você represa O que acontece? O peixe não vive em represa E quando você desbloqueia A camada O vilarejo que está Abaixo de você Vai prosperar também Então assim Foi Um curso Extraordinário Eu estou falando para vocês aqui 20 minutos que teve lá Que eu consegui anotar E escrever na minha apostila E para mim Fez muito sentido Mais uma vez Eu quero agradecer Todos vocês Muito obrigado Por parar para me escutar Eu estou muito feliz Por estar aqui E obrigado Obrigado